Jotas Jamis, áudio e vídeo Guardando uma letra, tirando sua roupa E tu me pede conjeita aquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser lapisinho Tu me olham como fosse, eu peço no meu quarto Gosto de leite rosto, toda pota de pop Eu falo com o desfio, tô lá no ar e cair E o escurinho Seu corpo zoa de maconha e magni Olha a piseira Quando eu te encontrar Sequência de lapisinho Se eu confuso o ar E você puse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de larga, sim Oh, you don't mean No, you don't mean No, you don't mean Do you got money That you said to me Oh, you don't mean No, you don't mean E hoje você na minha casa Comece outra Tô te deixando molhada Tirando sua roupa O tú me pede com força Daquele jeitinho E hoje no escurinho Do meu corpo Gostei de leite, mas Toda a vontade de Eu faço o que eu te tenho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu confuso o ar Chama na praça, bebê Quando eu te encontrar É sequência de larga, sim Chama, chama Quando eu te encontrar Os varedões Quando eu te encontrar É sequência de larga, sim Oh, you don't mean No, you don't mean No, you don't mean No, you don't mean No, you don't mean Italo, rações Jota, james Áudio e vídeo Chama Chama Taca o fim de semana Taca o meu piseiro aí Elas são doidas pra sentar E eu tô doido pra curtir O gelo aqui é grande Nós estamos pro desoteiro Taca o salamão Olha que bato o meu piseiro Chegou o fim de semana Taca o meu piseiro aí Tão doida pra sentar E eu tô doido pra curtir O gelo aqui é grande Nós estamos pro desoteiro Taca o salamão Bato o meu piseiro O paredão já tá ligado Vale, eu só vi essa gás Pina no rabitão E eu já tô querendo mais Eu tô doido de hoje Nós estamos pro desoteiro Taca o meu DJ Tu te prepara, menino Taca o meu piseiro aí Taca o meu piseiro aí Elas são doidas pra sentar E eu tô doido pra curtir O gelo aqui é grande Nós estamos pro desoteiro Jeremias, tamo junto! Taca o meu piseiro Chegou o fim de semana Taca o meu piseiro aí Tão doida pra sentar E eu tô doido pra curtir O gelo aqui é grande Nós estamos pro desoteiro Taca o salamão Olha que bota o meu piseiro O paredão já tá ligado Vale, eu só vi essa gás Fina no rabitão E eu já tô querendo mais Eu tô doido de hoje Nós estamos pro desoteiro Taca o meu DJ Tu te prepara Onde nós estamos pro desoteiro? Onde nós estamos pro desoteiro? Você é do YouTube, do Alete, galera das naixas com nós Jotas de Ames, áudio e vídeo E calma, deixa eu respirar um pouco Olha nas ordens dovo, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mede na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Olha, eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E aí? Iá, agora como eu fico nesta casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Bola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, tô Pra esse erro gostoso Iá, agora como eu fico nesta casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Eu colo os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, tô Pra esse erro gostoso O restaurante da Regis com nós E calma, deixa eu respirar um pouco Olha, 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 olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mede na minha cama Pra ter uma hora de cama suar Olha, 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 olha a gente nessa cama de novo Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Iá, agora como eu fico nesta casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Bola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, tô Eu preciso aprender a falar não, tô Eu preciso aprender a falar não, tô Cê não gosta de novo Eu preciso aprender a falar não, tô Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Bola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, tô Pra se eu gostou Uhul! Olha o balanço aí Vai! É, não! É, tchê, tchê, tchê! Cozinha, tchê! Cozinha, tchê!